Bom dia pra você, agora são 10 horas aqui na capital. O Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. Três homens foram presos nesta quarta-feira no Manoa, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, eles causavam transtorno aos motoristas. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Olá Fred, bom dia, bom dia a você que nos assiste. Pois é, Isael Oliveira de 26 anos, Jonathan Portugal de 24 e Luiz Henrique de 27, eles foram presos na tarde desta quarta-feira depois de causarem transtornos a motoristas em um semáforo no Manoa, na zona norte de Manaus. Os três supostos limpadores de vidro estavam alcoolizados no momento em que foram abordados pela polícia. Um deles é ex-presidiário e o outro tinha mandado de prisão em aberto. O trio estava atuando na limpeza de vidros dos carros que paravam no local, quando foram abordados pela equipe policial. Eles foram detidos e, segundo a SSP, Isael responde por homicídio e roubo com arma branca. O outro suspeito, Jonathan Portugal, já possui passagem pela polícia por roubo. Os três foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis. A abordagem foi feita por agentes da SSP e policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária. A ação faz parte de um trabalho de identificação dos limpadores de carros na capital. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. E um personal trainer perdeu o controle do veículo e atingiu uma ilha de abastecimento em um posto de combustíveis na zona centro-sul. O motorista foi preso, pagou fiança e vai responder em liberdade por embriaguez ao volante. Mais detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. Por pouco não ocorreu uma tragédia aqui neste posto de combustíveis na zona centro-sul da capital. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um homem que conduzia uma picape modelo S10 perdeu o controle do veículo e atingiu aquela ilha ali onde fica também uma bomba e um cofre. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve perda total da ilha que incendiou inclusive também toda a estrutura do forro aqui do posto de combustíveis. Mas felizmente, segundo a corporação, apenas o motorista da S10 saiu com escoriações pelo corpo. Ele foi detido por uma viatura da APM e foi identificado como Leandro Vasco de Souza e foi conduzido até uma delegacia aqui da capital para prestar depoimento sobre o caso. O posto de combustíveis hoje amanheceu fechado e os funcionários aí atuaram durante as primeiras horas desta manhã para limpar os destroços. Eu volto com você ao estúdio. O agricultor Rafael Cascais Coelho, de 30 anos, foi preso suspeito de agredir e matar o filho de apenas um ano. O crime foi na comunidade de Altaziz, em Altazes. Segundo a polícia militar, a criança deu entrada na manhã desta quarta-feira no hospital da cidade e apresentava, além de hematomas, fraturas em um dos braços e afundamento de crânio. O menino morreu por volta das 10 horas. O suspeito foi denunciado pela mãe da criança e preso na comunidade do Rosário, no Rio Madeira. Ele vai responder pelo crime de infanticídio. E a gente continua falando de interior. Em Barreirinha, teve revista na delegacia da cidade. As informações com o repórter Tadeu de Souza. Alô, amigos do Boletim Tempo. É isso mesmo, agora há pouco esteve aqui conosco, na TV em Tempo, o tenente Bruno Batista. Ele está respondendo pelo comando local da Polícia Militar. E ele veio falar conosco sobre a revista que aconteceu ontem na carceragem da delegacia de Barreirinha, município aqui da região do Baixo Amazonas. Vamos conferir a informação. O tenente Bruno Batista, que está respondendo pelo comando da Polícia Militar em Parintins, falou agora há pouco sobre a revista que aconteceu ontem no interior da delegacia de Polícia de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Ele disse que desde o princípio de rebelião que aconteceu na delegacia, a PM estava programando uma revista, como a que foi feita no dia de ontem. Há vários meses que o comando do 11º Batalhão queria realmente fazer um trabalho dentro da delegacia, principalmente da delegacia de Barreirinha, principalmente motivado pelos últimos acontecimentos, onde aqueles quatro rapazes se envolveram naquela situação em que findou no óbito de um cidadão infrator que também estava lá dentro preso. Esses quatro infratores vieram para Parintins, mas agora retornaram. Então, com a soma desses fatores, ensejaram uma revista por completo dentro da delegacia, principalmente dentro das celas da delegacia de Barreirinha. Durante a revista comandada pelo delegado de Barreirinha, Jardel de Oliveira, e pelo comandante da guarnição da cidade, Sargento Carneiro Pinto, a polícia prendeu com os presos três aparelhos celulares, carregadores, uma porção de maconha tipo skunk, que é a maconha potencializada, e um cachimbo para consumir uma droga conhecida como crack, além de uma corda que seria utilizada para uma fuga de presos. E ontem aconteceu um fato aqui na delegacia de polícia que chamou a atenção, aqui na delegacia de polícia de Parintins. Foi durante a apresentação deste cidadão, acusado de ter espancado e ter atentado contra a vida da própria esposa. Ele, durante a apresentação, passou a xingar o repórter policial Aderaldo Reis, que é o editor de polícia da Rádio Clube de Parintins, e o colaborador nosso aqui da TV em Tempo, o SBT. E ele acertou um chute no repórter que devolveu, na mesma moeda, a agressão que sofreu. Vamos conferir a reportagem. Durante a apresentação, na tarde de ontem, do cidadão Marcos Alves Barreto, 40 anos, natural do Estado do Espírito Santo, acusado de espancar e de ter tentado matar a própria esposa, aconteceu um fato curioso. O acusado concediu uma entrevista ao repórter da Rádio Clube de Parintins e colaborador da TV em Tempo, o SBT, Aderaldo Reis, quando inesperadamente passou a xingar o profissional e tentou atingi-lo com um chute. Aderaldo se defendeu da agressão com um soco. Eram esses os destaques aqui de Parintins e, daqui a pouco, no programa Agora, nós vamos mostrar as imagens de um assalto que aconteceu ontem à noite num mercadinho no bairro Paulo Correia, na zona sul da cidade de Parintins. E dois jovens armados com arma de fogo, que provavelmente... A polícia suspeita que essas armas já são as armas que foram roubadas durante o arrombamento da agência do Banco do Brasil aqui em Parintins. Daqui a pouquinho, no Agora. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, da Conceição. Todo o entorno da praça foi fechado para a reinauguração e a segurança reforçada. A praça, 15 de novembro, cartão postal da cidade, foi liberada depois de uma longa obra. A gente escolheu o caminho de restaurar e ressignificar a nossa história e preservar, porque o povo que não preserva a sua história não se sabe muito certo onde que vai. Olhando a praça da forma que está, olhando os benefícios que vão trazer para o comércio e, com isso, dando oportunidade para outras pequenas praças que têm em volta também serem revitalizadas. O entorno da Igreja Matriz foi revitalizado. Chafariz, bancos, calçadas, jardins, tudo recuperado. E custou mais de 5 milhões de reais o dinheiro do Pacto Cidades Históricas, programa do governo federal. O fato é que a matriz está de pé e já está pronta da minha praça Terreiro Aranha. A gente vai monumento por monumento, a gente vai devolver a Manaus aquele ar de respeito, aquele ar de beleza, aquele ar de apelo ao turismo que nós temos. A obra começou em 2015, mas a praça estava fechada desde 2014. Uma programação cultural marcou a reabertura, o que levou muita gente ao centro da cidade. Já estava na hora de mudar mesmo, está muito bom. Gostei disso. Nós não tínhamos até então no centro uma praça tão digna de a gente frequentar como essa praça da Matriz. Só o antigo avicuário, onde funcionou um zoológico, não ficou pronto. Ele deve se transformar em um sítio arqueológico. Já o relógio foi todo restaurado. As 101 peças que vieram da Suíça há 90 anos mantidas. A programação de reabertura da Praça da Matriz teve bênção do arcebispo de Manaus e entrou pela noite. A primeira árvore de Natal da cidade foi instalada aqui. Essa parte do centro agora está de cara nova. E olha só essa notícia. Os brasileiros são apaixonados por animais de estimação. Mas agora gastar mais de mil reais por mês com banho, alimentação, vacina, é novidade. Uma pesquisa feita pelo SPC e pela Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas apontou que, em média, os brasileiros gastam cerca de 230 reais por mês com os mascotes, que muitas vezes são tratados como filhos. Já imaginou 12 mil reais livres na sua conta? Dá pra fazer muita coisa, né? Dar entrada em um bom carro zero quilômetro, reformar a casa, dar uma festa de aniversário fora de época pra um cachorro. Como é que é? É. É isso mesmo que você ouviu. Em junho deste ano, o engenheiro elétrico Rui Barbosa fez uma festa de aniversário fora de época em Parintins para o seu fiel companheiro Mike Tyson e gastou cerca de 12 mil reais. Eu não tenho filho, né? Só mora eu e ele, né? Meus pais já faleceram, né? E hoje é o único companheiro que eu tenho comigo. Tanto na vida profissional, trabalho, no dia de sempre ele tá comigo, como em casa também, na hora de lazer. Então ele é uma figura importante pra mim. E olha, os cuidados e gastos com o pincher de três anos impressionam. Mike Tyson anda muito bem vestido, por sinal. Sempre com cordões de ouro e camisas de time. Na comemoração na Ilha Tupinambarana, justamente na época do festival, teve até lembrancinha personalizada. Mas não parou por aí. No dia 11 deste mês, ele ganhou mais uma festa de aniversário, com direito a churrasco e foto com os amigos. A gente ficou surpreso, porque a gente preparou lá mais ou menos um almoço pra umas 30 pessoas, eu acho que deu mais de 100, né? Umas 80 pessoas, mais ou menos, né? Mas que teve bolo, teve salgado, teve doce. Mas o cachorro flamenguista não é o único a receber atenção especial do dono. Esses tentando pegar um biscoito são Dior, Chanel, Armani e Kalel. Os comportados cães da raça Shih Tzu têm uma vida de mimos com a dona. Por mês, a Denise gasta com eles mais ou menos R$ 1.500. Alimentação, saúde, um pouquinho de mimo, né? Que sempre tem que ter. Acho que é isso, o banho, higiene e tudo mais, engloba no geral. Pequenos mimos, mas que vão desde roupas especiais até coleiras importadas. E se eu tenho um animal, eu quero dar o melhor pra ele. Assim como se eu tenho um filho ou se eu me responsabilizo por uma vida, eu vou sempre querer dar o melhor pra ele. Mas não é de hoje que os brasileiros começaram a destinar parte da renda para os animais de estimação. Uma pesquisa mostrou que uma família que tem apenas um mascote chega a gastar até R$ 230 por mês, dependendo da classe social. E quem se dá bem com isso, além dos animais, é claro, são as clínicas veterinárias, cada vez mais procuradas. As pessoas procuram mais qualidade de vida para os seus pets, né? Inclusive com a parte cosmética de banho, tosa, né? A parte de imunização, que são as vacinas, o vermífago. Aqui nesta clínica, na zona centro-sul de Manaus, é oferecido uma grande variedade de serviços. Centro cirúrgico, lojas de acessórios, venda de ração, medicamentos e o banho e tosa, que segundo este veterinário, é o serviço mais procurado pelos clientes. Para um animal de pequeno porte, a média de um banho normal, né? É todo de R$ 30,00. Quando faz o serviço também de tosa, aumenta uns R$ 10,00, mais ou menos. Então tem uma média de uns R$ 40,00, que eles gastam por semana. Com várias clínicas como essa espalhadas pela capital, vale tudo para driblar a concorrência. Esta veterinária resolveu inovar, com atendimento a domicílio. A gente só faz consulta, vacina de rotina, nada é tão aprofundo. É só consulta, não é clínica nem nada. Com pouco mais de dois anos de empresa, o serviço tem agradado os amantes de animais de estimação. Dona Paloma cuida de um casal de shih tzus e disse que a novidade facilitou a vida dela. Desgasta muito o cachorro, ter que locomover ele, então eu prefiro que atenda na minha casa mesmo, que é muito mais tranquilo para eles. Um estudo apontou que os cachorros são os preferidos dos brasileiros, seguido dos gatos e pássaros. A tendência é que as pessoas continuem gastando com animais de estimação. Notícia boa para a Kika, que se diverte na secadora toda vez que sai do banho. O Boletim em Tempo amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo, no programa agora. Até amanhã.